O semeador saiu a semear Jogou a sementinha para a terra cultivar Um tanto da semente caiu pelo caminho Vieram os passarinhos, começaram a ciscar Xô, 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 xô passarinho Deixa a sementinha para a terra cultivar Xô, 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 xô passarinho Deixa a sementinha para a terra cultivar Um tanto da semente caiu entre as pedrinhas Ficaram tão fraquinhas e morreram no calor Uma outra parte caiu entre os espinhos E foram sufocadas, despertadas, que horror Ufa, 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 que sol escaldante Minha sementinha foi ele quem secou Ufa, 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 que espinho petulante Minha sementinha espetou e sufocou Então o semeador lançou em boa terra Enfim a sementinha conseguiu frutificar Depois multiplicou formando um pomar E o semeador então pode se alegrar Tum, 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 tum O seu coraçãozinho é a boa terra pra semente florescer Tum, 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 tum Jesus nossa semente Mas só frutifica se de fato você crê Tum, 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 tum O seu coraçãozinho é a boa terra pra semente florescer Tum, 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 tum Jesus nossa semente Mas só frutifica se de fato você crê Mas só frutifica se de fato você crê